E que tal você fazer a doação? Porque vai ter um casamento comunitário, não é? E a OAB está fazendo uma campanha para arrecadar roupas para quem for casar no dia 19 de agosto e alinhar bonito no casamento. Vamos participar? Veja a reportagem e você, Brenda. Vestidos de festa, ternos, gravatas, peças que vão ganhar novos donos para uma data especial. O casamento comunitário, realizado esse mês para centenas de casais de Maringá e região. A campanha de arrecadação é da OAB de Maringá. No ano passado, a OAB conseguiu arrecadar mais de 200 peças para o casamento coletivo. Esse ano, o volume de doações está menor. Também foi menos tempo de divulgação. Mas se você está assistindo e quer participar, pode trazer sua peça de roupa para cá também. Não precisa ser advogado, é aberto a toda a comunidade e vale roupa de todos os estilos, de todos os tamanhos, claro, em bom estado. Afinal de contas, essas roupas vão servir para realizar o sonho no dia mais importante da vida de muitos casais. Aquilo que tem no guarda-roupa guardadinho lá, que não usa mais, ou que até usa e pode contribuir, é só trazer aqui na OAB, na Avenida JK, em frente ao cemitério, e falar para o pessoal aqui, trouxe a roupa para o casamento até dia 8, agora de agosto, a gente estará recebendo. Lembrando que peças em bom estado, sempre prontinhas para realmente ir para essa festa de casamento. Isso, roupas em bom estado, para dar a dignidade para a pessoa que está casando e não tem condições de comprar uma roupa nova. Está aí então. Então você, os advogados que usam bastante terno, se puder fazer a doação, é lá na sede mesmo da OAB. Ou para você que é mulher, que tem aquele vestido longo, bonito, pode ser qualquer tamanho, que daí eles fazem o ajuste lá, tá bom? Leve ali na Avenida JK 970, e eu tenho certeza que do dia 19, né, até o dia 8 de agosto, porque depois tem que fazer o ajuste. Depois do dia 9 de agosto é que eles vão utilizar ali, com certeza, no casamento comunitário, que vai acontecer aqui em Maringá. Então vem comigo, isso, e aproveite mesmo para você fazer a doação, que realmente vai ser bastante importante, tá bom?